Não sei se ele vai precisar de mais dica não. Bom, por falar em mulherão, Isis Valverde já é mamãe. Aê! Parabéns, Isis Valverde! Nasceu o Rael, gente. É o primeiro filho dela, com o papai André Rezende. Nasceu numa maternidade no Rio de Janeiro, de parto normal, viu? Deu tudo certo, bem como ela queria. Foi ontem à noite e já tem informações sobre a criança. Não tem foto, mas tem fontes que dizem que nasceu com 3,3 kg e 51 centímetros. Super bem. Não, isso aí não me entendo. Eu quero saber cara de quem? Cara de pai ou de mãe? Olha, feia não vai ser, né? Se bem que assim, a primeira semana é aquela coisa meio joelho mesmo, não tem muita opção, né? Tipo, a criança nasce meio amarrotada, depois que vai desdobrando. O pai tem olho claro, não é? É, e ela dispensa apresentações, né? Eu acho que puxou o pai, hein? Nossa, puxar o olho do pai tá bem, né? Gente do céu. Será? Olha umas bolas de gude daquelas, né? É, é verdade. Aquelas bonicas de leite. Ele é modelo, né? É. O André Rezende é modelo. Bonica de leite. Mas tem criança, tem menino que vira o xerox do papai, né? Se for assim, tá ótimo. Papai, o neném aí já nasceu, só tudo que isso. Nascer com a cara do pai ou com a cara da mãe, já tá bem, né? Tá tudo certo. É Rael, gente. Significa arcanjo da luz e do sol. Rael. Bonito. É preguiça na hora de xingar, né? É, a pessoa diz, sai, não quero que tenha apelido, vou botar o nome curto. É, imagina, Rafael, não. Ou Israel, não, é Rael. Só Rael. Boa. Pô, estamos aqui ansiosos. Isis, libera essa foto. Não faz a Sandy. Para poder admirar o vosso filho. Vamos ver se ela vai virar, vai fazer a Sandy ou não vai, né? Mostra esse pequeno sereio.